Hahahaha Oiai Ó Eu to cansado de tomar paraTino ó eu to cansado de tomar paraTá tu ta onde mulher? tu ta onde mulher? tu ta onde mulher? ó to bota no café dos meus meninos Tô bota no café dos meus meninos Eu tô cansado de paradino Tô cansado de paradino Tu tá onde, amor? Eu tô cansado de paradino Tu tá onde, amor? Onde amor? Oi Estou botando o café dos meninos Estou botando o café dos meninos Estourou, estou aí, não tem jeito Preto de luz, Mr. Preto Estou botando o café dos meninos Chega o ato até agora Vai, 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 vai Oi Eu estou botando o café dos meninos Estou botando o café dos meninos São Paulo, o jogo preto de luz Gravando tudo, gravando tudo Tô botando o café dos meninos Tô botando o café dos meninos Eu tô cansado de tomar baratino Eu tô cansado de tomar baratino Tu tá onde, mulher? Tu tá onde, mulher? Tu tá onde, mulher? Tô botando o café dos meninos Tô botando o café dos meninos Tô botando o café dos meninos Tu tá onde, amor? Tu tá onde, mulher? Tô botando o café dos meninos Tô botando o café dos meninos Eu tô cansado de baratino Tô cansado de baratino Tu tá onde, amor? Tu tá onde, amor? Eu tô cansado de baratino Tô cansado de baratino Tu tá onde, amor? Ó, ó Onde, amor? Oi Tô botando o café dos meninos Tô botando o café dos meninos Vai sentando, já sentou Estourou, estou aí, não tem jeito Preto de luz, Mr. Preto Tô botando o café dos meninos Vai Tiga um ator até agora, salve Vai, latim Tô botando Vai, 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 vai Oi Eu tô botando o café dos meninos 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 Um café dos meninos, tô botando um café dos meninos